Música Quando vejo sofrimento Eu espero um novo mundo Onde a noite, amor e paz Nos momentos de tristeza Mesmo tão amante ou pesada Não desisto respetar Pois o céu tem o mar Aleluia, louco a Deus Pois o dia perto está Vou morar com Deus, Jesus E a alegria então será Aleluia, louco a Deus Pois o dia perto está Vou morar com Deus, Jesus Que a alegria então será Ele chama seus amigos Para junto dele estar Venham logo para a ceia É a cruz avançar Onde o tempo nos separa Desse corpo especial Sua escolha e cantem Não se deixe de enganar Aleluia, louco a Deus Pois o dia perto está Vou morar com Deus, Jesus Que a alegria então será Aleluia, louco a Deus Pois o dia perto está Vou morar com Deus, Jesus A alegria então será A lua, lua e lua, lua e lua A lua e lua, lua e lua A lua e lua, lua e lua Então vem Jesus Voltando Meu destino de você Aleluia, louco a Deus Pois o dia preto está Vou morar com meu Jesus E a alegria então será Aleluia, louco a Deus Pois o dia preto está Vou morar com meu Jesus E a alegria então será E a alegria então será Aleluia, louco a Deus Aleluia, louco a Deus Aleluia, louco a Deus